Bom dia, estamos na disciplina de didática da matemática francesa e cognição matemática. Um jogo educativo foi elaborado e desenvolvido para melhorar os aspectos da cognição matemática. Eu sou a aluna Maria Eduarda Tereza. O objetivo desse trabalho foi elaborar o jogo didático que auxilie no desenvolvimento de aspectos da cognição matemática, contribuindo para a compreensão de conteúdos matemáticos na educação básica. A competência geral da BMCC é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise, crítica, imaginação e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Foi escolhido o quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais. As competências específicas da BMCC são Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos, para compreender e atuar no mundo. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. As habilidades escolhidas de ciências e matemática são Ciência 08 Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares e nas necessidades individuais. Ciência 09 Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais Entre crianças e jovens, a partir da análise de seus hábitos. E por fim, matemática 07 Resolver elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais. O objetivo do jogo educativo é Aprender como somar e despertar o senso crítico sobre alimentação saudável e não saudável. Quais aspectos da cognição matemática o jogo poderá melhorar? Ele poderá desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento crítico e também a memória dos estudantes. O nome do jogo chama-se Batalha Nutrição Confronto entre Sabores. Ele foi aplicado no quinto ano do ensino fundamental. O tempo estimado de execução desse jogo, 50 minutos. Quantidade de jogadores, de 1 a 4 jogadores. As peças do jogo são cartas e o material que foi utilizado. Ele foi construído com cartolina. As imagens do jogo foram retiradas do Google e depois foram impressas e coladas na cartolina. Aqui estão algumas peças do jogo, né? São as cartas e as imagens coladas na cartolina. Percebam que cada carta possui uma numeração. As regras do jogo são da seguinte maneira. As cartas são viradas para baixo. Cada jogador tem direito de puxar uma e descobrir o que a imagem está representando. Percebam que são imagens de alimentos, de frutas, alimentos industrializados, alimentos processados ou outras processados. E alimentos também in natura. Cada uma tem uma numeração e equivale ao poder de fazer bem ou mal. Cabe ao jogador identificar o tipo de alimento apresentado, se ele é saudável ou não. E se o alimento for considerado saudável, ele tem direito a mais uma rodada. Se não for considerado saudável, ele fica com a carta, mas ele perde o direito de jogar novamente. No fim, ganha o jogador que somar mais pontos e souber responder corretamente o que significa o conteúdo de cada carta. Ou seja, que alimento é de fato que está sendo representado na carta. E as considerações finais, né? Ao aplicar o jogo em sala de aula, organizar o ambiente de aprendizagem. E em seguida, distribuir os tabuleiros. Durante a execução do jogo, o professor deve acompanhar os grupos verificando como estão desenvolvendo as jogadas. E como lidam com o conhecimento matemático e conhecimento interdisciplinar e as dificuldades que apresentam. Após a execução do jogo, o professor deve sistematizar o conteúdo matemático que esteve presente no jogo.